O verão está a bombar O calor está no ar Chega na presta, está na hora de bazar O pessoal está toda a espera, boas ondas para surfar A festa está no ar, ali a vara mar Vai ser dia e noite sem parar É o que tu queres, o que queres, porque queres mais Esta é a receita para as tuas férias e meias O verão está a aquecer, a festa a começar É muita fruta, morados com açúcar É o que tu queres, o que queres, porque queres mais Esta é a receita para as tuas férias e meias O tempo está a bombar, está quase a arrebentar É muita fruta, morados com açúcar